Hoje eu estou recebendo aqui o prefeito de Novo Iratã, Valdenir José dos Santos, que está visitando Cuiabá numa missão de trabalho, né prefeito? Bom dia, boa tarde e bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Luiz. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui participando com você na Conexão Mato Grosso. E você que é Novo Iratã, é especial para você, você tem familiares lá, né? Muito, muito, muito. Minha sogra mora lá. Minha esposa, minha amiga de infância, que estudamos junto lá e tive a oportunidade também de morar aqui em Cuiabá, estudar aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, a qual nós temos gratidão, né? Sou agrônomo formado aqui. E agora, por felicidade, né? Agradecer sempre a Deus por essa oportunidade. Estão fazendo a gestão do município de Novo Iratã. Um município novo, mas com características de município pujante, que com certeza vai se desenvolver ao longo dos anos e cada vez mais. Agora, Novo Iratã é um município pequeno, né? Nesse caso, Valdemir, qual que é o grande desafio dos pequenos municípios? Que os grandes, ou, por exemplo, qual que é a vocação hoje de Novo Iratã? É a agricultura. Novo Iratã hoje é um município que se destaca pela agricultura. É um município hoje que planta mais de 400 mil hectares de lavoura do agronegócio, né? Do agro-bris, né? Que é soja, milho, algodão, a lavoura, por si só, um município com 2.500 habitantes. E o grande desafio nosso, para esses municípios pequenos, município novo, igual ao Novo Iratã, que é um município jovem, de 20 anos, é infraestrutura, né? Peraí, peraí, deu um probleminha no microfone? Peraí, peraí, vamos trocar o microfone do senhor aqui, por favor. Ok, obrigado, Aninha. Então, como você estava falando, Novo Iratã é um município jovem, 20 anos de... Tá ok, tá ok. 20 anos, né? Então, um município pujante, eminentemente agrícola, depende da soja, milho, algodão, né? Mas ali é um povo trabalhador, povo de origem sulista, né? Também sou do Paraná e estou no Mato Grosso desde 1982 e foi ali que a gente, minha família chegou em 1982. Como eu disse antes, tive a oportunidade de vir para Cuiabá, estudar, morei 17 anos em Cuiabá e tive a felicidade de voltar para o município de origem que a gente chegou na infância ali. Então, o Novo Iratã é um município que tem muito a desenvolver, né? Tem hoje, igual eu falei, 400 mil hectares de lavoura e um povo trabalhador que ele está. É um município que a gente chama, inclusive, a pessoa é um lugar bom para se vestir. Você conhece lá, é um município que está se estruturando e, com certeza, ele não está no eixo da BR-63, né? Que a gente costuma dizer o eixo da BR-63. Esses municípios já estão mais desenvolvidos. Que pegamos de Mutum ali, Lucas, Sorriso, Sinop. Nós somos um município que está a 80 quilômetros do município de Sorriso, mas já está com toda a infraestrutura. Chegando em Sorriso, entra 80 quilômetros à direita, né? 80 quilômetros à direita, com asfalto. Inclusive, o grande projeto para Nova Iratã e para a região ali do Santiago do Norte, Paranatinga, Gaúcha, é o projeto da BR-242, que vai ligar Sorriso à Querença do Norte, né? Ligando uma BR na outra, a BR-163, ligando a BR-158, que vai ser uma nova rota de desenvolvimento, onde vai ser transportada a lavoura, atingindo aí o porto de Itaqui, no Maranhão. Quando ele fala assim, crise no país, e agora, como que essa crise que tem assolado o Brasil como um todo, afeta o município do tamanho de Nova Iratã? O que para? Como é que fica a economia do município? Eu, podemos dizer assim, nós, Nova Iratã, nós somos um município muito abençoado. Mesmo com essa crise toda, a gente tem mantido o salário em dia, continuando com o desenvolvimento, com os investimentos, as obras, as faltas, as melhorias na educação, saúde. E os demais setores? Então, mas o que eu quero dizer para você, mesmo assim, mesmo a questão dessa arrecadação, essa economia, a economia é um elo, uma corrente, né? Então, começa, o consumidor, né, começa a deixar de comprar, começa a gerar imposto, gerar renda. Com certeza, eu estava agora de manhã, inclusive, na EMM, com o Neurilan, nosso presidente, a nossa perca esse ano é muito grande, né, inclusive esses gestores que estão nesse mandato, que estão finalizando agora, realmente a gente teve muita dificuldade nessa gestão nossa, entendeu? Então, mas a gente não tem deixado, como eu falei para você, o nosso município é um município pequeno e com a renda per capita, com um orçamento em torno de quase chegando 45, 46 milhões, acho que dá para fazer o dever de casa, né, ou seja, talvez muitas vezes a nossa expectativa era muito maior, né, ao longo dessa gestão de fazer mais coisas, mas a gente teve que fazer o básico, manter a folha de pagamento em dia, reencontramento salarial, que, na verdade, basicamente esses municípios pequenos que é uma economia local, que praticamente é uma prefeitura que gera muito emprego e renda dentro do próprio município. Essa semana o Senado deve votar, né, a questão da comissão do impeachment, aí se continua ou não, e aí vai virar o afastamento da presidente Dilma. Como é que a região norte está trabalhando essa questão, recebendo isso? É, na verdade, assim, a crise está exposta aí, né, então o país nosso está exposto e é da questão de credibilidade, né, então, na verdade, tem que ter uma guinada, né, a gente costuma, inclusive, ouvir as grandes lideranças do nosso Estado, tipo o governador Braio Maggio, a própria nossa bancada lá, né, tanto pela maioria, nós precisamos de uma mudança, e essa mudança tem que vir independente de cor partidária. Nós temos que voltar a ter crédito, voltar a financiar, voltar a ter recursos para a casa própria, voltar a realmente cumprir, inclusive, os programas de governo, que falam as questões das pedaladas que foram feitas. Não só eu, como vários colegas meus, prefeitos, que são testemunhas disso, muitas obras que, antes da eleição da presidente, foram colocadas para nós, tipo quadra de esporte, creche, só começou, passou 10% para as prefeituras e o resto, até hoje, não se pagou. Está parada a obra. Está parada a obra, entendeu? Então, primeira coisa... Aí, pau no prefeito. Pau no prefeito, entendeu? Então, e é uma obra federal, né? É complicado. Nós fizemos, inclusive, terraplanagem de creche, tudo, e o dinheiro não apareceu. Então, esperamos, né, que independente de partido ou não, quem assumir lá, que realmente volta a ter crédito, voltar a falar a verdade, dizer, ó, não vamos fazer isso, o dinheiro que nós temos é isso. Então, a gente tem visto isso no governo do Estado, demonstrando essa seriedade. O que nós temos é isso, então vamos trabalhar dentro dessas emendas, inclusive, dos deputados, que são pequenas, mas realmente estão cumprindo um compromisso. Então, a gente, dentro das possibilidades, Luísa, a gente já se conhece há um bom tempo, não está sendo fácil, não está sendo fácil ser prefeito, não está sendo fácil o gestor público, por natureza, quando se fala em política, você só associa a imagem a desmando, né, com o recurso público, mas a gente, inclusive, é qualificado para isso, com formação superior, e eu acho que, muitas vezes, aquela pessoa que fica em casa, parada, e fala, eu não gosto de política, não me envolvo em política, realmente o nosso país está acontecendo isso por causa disso. Tem que haver envolvimento social. Tem que haver envolvimento social, inclusive das pessoas também, de repente, algum projeto de lei, nível federal, coisa, para, inclusive, essas pessoas realmente que têm a pretensão de cargos públicos, que realmente têm uma qualificação também, que têm uma preparação, têm tantos anos de cadeira, tantos anos de colégio, de faculdade. Aliás, nesse sentido, eu gostei muito de uma campanha que eu vi agora da própria Assembleia Legislativa, sugerindo que a população não deixe as ideias irem parar na cesta do lixo. Uma boa ideia pode virar um projeto de lei, uma boa ideia pode virar uma solução, não só para a Assembleia, mas para as prefeituras também, né, morador que talvez tenha uma boa ideia, vá no seu município, participe mais da vida política do seu país. É essa participação, talvez, como o prefeito está dizendo aqui, que falta, né, na maioria dos casos. Não precisa virar cota, não precisa virar cota de negro, de pobre ou as mulheres, que, na verdade, a pessoa, como cidadão, independente de sexo, tem que participar da vida da sociedade, né? Claro, claro. Ah, tem que ter 30% da mulher, não precisa ter 30%, pode ser o 100%, desde que a pessoa seja capacitada, independente de sexo, tem que participar da vida política do nosso Estado, do nosso município e do governo federal, porque, na verdade, a gente termina, tanto que você viu que na última eleição para a presidente da República, tantas pessoas deixaram de votar, 37 milhões de brasileiros deixaram de votar. Então, a pessoa não participa, mas vai ter que também arcar com as consequências de mesmo não ter ido participar da unha, não ter participado de um debate político, que vai estar acontecendo agora, inclusive, esse ano é um ano de eleição municipal, e a pessoa tem que participar, tem que ver quem é o candidato a vereador, tem que ver quem é o candidato a vereador. A omissão é pior, né? Com certeza, a omissão é pior. Então, é isso aí que a gente agradece a oportunidade de estar aqui, entendeu? Agradeço a Deus pela oportunidade de se tornar do prefeito, mas a gente sabe que isso aqui é passageiro, e a gente tem que ser preparado para a vida, na vida profissional do jeito, você como jornalista, eu como agrônomo, que a vida vai continuar. A política vai passar, e a gente tem que trabalhar muito isso aí, para na questão de política, é muito negócio de arrumar a inimizade, entendeu? Então, cabeça erguida, porque vai passar, um período vai passar, como passou vários prefeitos de Cuiabá, que a gente conheceu, e hoje, e outras cidades, vai passar, como o Mauro está passando aí, o mandato dele vai vencer, e realmente, a gente só pede a Deus que abençoe o nosso estado, o nosso país, o nosso município. Conversei aqui com o Valdenir José dos Santos, prefeito de Novo Biratão. Valdenir, muito obrigado, leva o nosso carinho, porque lá pega, né, a Band, Sorriso, em Novo Biratão, e toda a região lá. Muito obrigado pela tua participação, e sucesso! Obrigado pela oportunidade, e quando for lá visitar a sua sogra, que mora no nosso município, visita o prefeito, lá tomo café com o prefeito, muito obrigado pela oportunidade. Vou lá tomar um café, mandar um abraço, um carinho para a minha sogra querida, lá em Novo Biratão. Obrigado.